Quem me vê de fora vê apenas um casarão em ruínas, mas nem imagina toda a vida que pulsa aqui dentro. Alguns se questionam sobre o movimento em frente a minha porta. É tanta gente entrando e saindo, jovens com ideias fervilhando na cabeça, com vontade de trabalhar pela cultura de Santa Maria, de produzir, aprender e ensinar audiovisual com amor, de ser um espaço que faz comunicação de um jeito diferente, dinâmico e sensível, pensando sempre no coletivo. Nesse alvoroço de ideias, desejos e pessoas, eu nasci. Foi em 12 de maio de 1996. Mas só um minuto. Esqueci de me apresentar. Eu sou a TV Ovo. Oficina de Vídeo Oeste. Nós somos a TV Ovo. Tem um nome engraçado e agora uma casa de fachada antiga. Mas posso garantir que aqui o trabalho é feito com responsabilidade e comprometimento. Seja na cozinha, entre os livros ou na ilha da edição, as conversas fluem e as ideias tomam forma. Aqui em casa, as reuniões de pauta, na segunda-feira, são sempre movimentadas. A campainha toca com frequência. São ideias que sempre batem a porta. Eu busco ser uma escola de comunicação comunitária. Gerar conhecimento. Registrar culturas e memórias. Sou uma associação sem fins lucrativos e abrigo em meus armários e em minha história. Prêmios, produções e muito, mas muito afeto. Os programas Povo Gaúcho e TV Ovo no ônibus. O Curta de Ficção Poeira. O Clonicaria. O Por Onde Passa a Memória da Cidade. O Olhares da Comunidade. O documentário Frequências do Interior. As coberturas da FECOP e da Feira do Livro de Santa Maria. As parcerias com o Canal Futura. A TV Brasil, a TVE. Os cineclubes, as oficinas e workshops. O Mosaico de Identidades. Os prêmios Mídia Livre e Cultura Viva. São tantas vivências. Contei pra vocês algumas das minhas vitórias nesses 22 anos de desafios. Mas ainda sonho em conquistar mais. Sonho com uma casa nova. Com um sobrado centro cultural. Para que eu possa acolher mais e mais amantes do audiovisual. Da cultura e da comunicação. Sonho com um casarão onde a chuva não seja mais problema. E se transforme em poesia. Que os próximos pingos se tornem histórias contadas. Construídas, registradas e vividas. Somos 22 anos de projetos culturais. Produção audiovisual. Oficinas de formação para jovens e adultos. Uma jornada de estímulo ao trabalho coletivo que é feita com o coração.